Tá pronto pra louvar o Senhor? Estou, Bruno. Solte a sua voz. Amém. Vamos juntos exaltar o nosso Deus. Aleluia. Declare pra Ele o quanto você depende dEle. E muito. Ele te levará além. Aleluia. Louvo de todo o seu coração. Amém, Jesus. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma frita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou faraco forte eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossível. Eu me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nesta hora. Vem, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Por glória a Deus. Aleluia. E me leva além. É lindo. Louve. Deus mais uma vez segurei tuas mãos. Minha alma frita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Isso. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco lá eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nesta hora. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Aleluia. Vem Jesus. Sou glória. Vem ao meu encontro, Pai. Vem ao nosso encontro, Pai amado. Nós somos merecedores de ti, Pai. Vem nos renovar. Eu sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sim, Deus. É muito lindo, Jesus. Nós dependemos de você, Pai. Sentindo as orações, Senhor. Me ajude ao céu e ao meu encontro. Nos ajuda, Senhor amado. Nós somos tão pequenos, Senhor amado, aqui nesta terra. Oh, Deus da glória. Sim, Jesus. Nos tira, Senhor amado. Vem nos ajudar, Pai. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas Tua presença me renova nesta hora. Vem, Senhor. Vem. Oh, glória. E me leva além. Diga pra ele, vai. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E me leva, Senhor. Solta a sua voz. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor. Me leva, Senhor amado. Vem, Senhor. E me leva, Senhor amado, até ser amado além. Vem, Senhor. Vem, Senhor. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, Senhor. E me leva além. Vem, Senhor. E me leva além. Além, Senhor. Que lindo. Glória a Deus. Arrasou. É maravilhoso.